DENIS BRAGA Já perdi a conta de quanto bebi Pra afogar essa paixão Mas é sempre a mesma história Bebo, choro noite afora e no fim a solidão Já percebi que seu prazer é sempre me fazer sofrer E minhas noites mal dormidas sem você Se faz de cega você finge que não vê Mas decidi, de hoje em diante eu vou cuidar da minha vida Te esquecer, cicatrizar minhas feridas Dessa vez vai ser o fim, você vai ver Vá viver sua vida, seguir seu caminho Já cansei de ser um bobo, implorar teus carinhos Dessa vez não tem volta, é o final dessa história Vai viver a sua vida, por favor vai embora Já percebi que seu prazer é sempre me fazer sofrer E minhas noites mal dormidas sem você Se faz de cega você finge que não vê Mas decidi, de hoje em diante eu vou cuidar da minha vida Te esquecer, cicatrizar minhas feridas Dessa vez vai ser o fim, você vai ver Vá viver sua vida, seguir seu caminho Já cansei de ser um bobo, implorar teus carinhos Dessa vez não tem volta, é o final dessa história Dessa vez não tem volta, é o final dessa história Vai viver a sua vida, por favor vai embora